Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje é que eu trago um vídeo um pouco quanto diferente Que vocês não estão muito acostumados aqui no canal Como vocês já viram aqui no título do vídeo É exatamente isso mesmo, como vocês viram esses números que estão aí Exatamente, hoje eu vou estar aí conversando com vocês Principalmente agradecendo a todo mundo sobre isso Que exatamente é isso mesmo cara Chegamos aí no canal a essa nova marca que eu nunca imaginei chegar nunca Nunca, uma marca que eu nunca imaginei chegar nunca, entendeu? Nunca, certo? Que é aos 10 milhões de visualizações no canal Velho, eu postei isso no meu Facebook ontem Porque isso eu atingi foi ontem à noite Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 29 de abril Possivelmente esse vídeo está saindo pra vocês exatamente nesse dia E cara, eu não tenho o que falar, velho Eu não tenho o que dizer, o que me expressar Além de me agradecer por tudo isso Certo? Eu, a ficha ainda tem hora que não caiu Que eu, eu comecei fazendo vídeo por brincadeira Porque eu comecei assim, eu comecei achando assim Caramba, eu vou gravar aqui Posso estar na internet porque eu achei isso legal Pode ser de qualquer jeito, tanto faz Eu gravo aqui com o celular e tal Como era desde o início Era assim no início E depois de lá pra cá eu fui só evoluindo E eu, sério, eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar a isso tudo, cara O canal está aí com 10 milhões de visualizações, cara Isso eu sei que pra alguns youtubers, pra algumas pessoas Isso consegue um mês, né Porque eu sei que tem isso Eu sei que tem canal aí no YouTube Que consegue 10 milhões de visualizações no mês Ou até menos do que isso É muita coisa, claro Mas pra mim, isso é muita coisa São 10 milhões de pessoas assistiu o que eu postei na internet No YouTube E além de ser coisa que eu gosto de fazer, sabe Um negócio assim que é um hobby Sabe quando você está fazendo a coisa que você gosta? Então, é isso O YouTube, o canal, os vídeos Tudo que eu faço, meus conteúdos A minha pessoa, que vocês assistem, que sou eu É uma coisa incrível Pra mim, gravar vídeo é uma coisa muito boa E eu fico muito feliz de agradar muitas pessoas Muitos de vocês que me assistem aí Porque o canal ultimamente Vem crescendo bastante, assim Em termos de visualização, de inscritos Não nos vídeos recentes Porque tem gente que acha que eu só ganho visualização Se fosse em vídeos recentes Nada a ver, cara Eu tenho, sei lá, 2 mil vídeos postados aí no meu canal É muita coisa Esse canal tem 4 anos já Acho que é mais de 4 anos que esse canal tem É, mais de 4 anos É, sim Esse canal aqui, que é o The Playground BR Tem mais de 4 anos E durante esses anos Eu sempre tentei dar o melhor Porque essa é a intenção de uma pessoa que nem eu Um YouTuber É sempre melhorar no que está fazendo E eu melhorei bastante O que eu posso dizer também Melhorei quanto em comentário Melhorei quanto em qualidade Quanto em forma de expressão De sinceridade De falar em vídeo Eu mudei bastante, cara Eu antigamente Eu tinha muita vergonha De... Sei lá, eu tinha vergonha de tudo Eu tinha vergonha de Me aparecer em alguma coisa Um vídeo Qualquer merda É, em escola Em apresentação Qualquer coisa Eu tinha vergonha Eu não tinha coragem Que se foda Eu não ia, entendeu? Eu tinha vergonha E com o canal Isso mudou É, com o canal Além de ser uma coisa que eu gosto Eu melhorei muito Meu... O meu... A minha leitura Eu melhorei bastante Minha leitura com o canal Porque eu comecei a ler bastante coisas Pra trazer informações E eu melhorei bastante A minha leitura Eu melhorei muita coisa Me desenvolvi bastante E além de ser uma coisa que eu gosto De verdade E como eu tava dizendo 10 milhões de pessoas Viu Tudo que eu tenho aqui Nesse canal Que... Isso pra algumas pessoas É pouco É... Sei lá Consegue um mês Mas pra mim Isso é muita coisa E eu tenho reconhecimento disso O meu canal aí Está chegando aí quase também Nos 100 mil inscritos Cara, eu... Quando a ficha... Quando eu tô olhando assim O meu canal Vejo os números que eu consegui Tudo que eu fiz Eu não acredito, velho Sério Tem hora que eu não acredito Chega a dar vontade de chorar, sabe? Quando eu tava olhando O meu canal hoje, velho Eu comecei a... A... Sei lá Vou dar vontade de chorar, mano Sério De verdade Porque eu... Não tenho o que dizer, mano Na moral Sabe por quê? Porque... É 100 mil, cara Eu tô chegando em 100 mil inscritos E eu lembro de eu começando É vídeo... Eu lembro de eu começando É canal Começando esse canal aqui E eu não imaginava Nunca chegar em mil inscritos Não imaginava nunca chegar em 5 mil Em 10 mil Em 10 mil E hoje eu tô chegando Em 100 mil inscritos Eu consigo fazer aí Mais de meio milhão De visualização por mês No meu canal O que é muito bom Eu consigo... Sei lá Tenho o reconhecimento De muitas pessoas Que são vocês Eu... Eu faço o que eu gosto E eu consegui Chegar... Eu consegui chegar Onde eu nunca imaginava chegar Em tudo isso, velho Certo? Então eu tô sendo bem sincero em dizer Tudo que eu acho a respeito Porque... Tudo isso que eu tenho no meu canal Tudo isso que eu consegui Foi muito trabalho Foi batalhado pra caramba Foi muito na raça Muito mesmo Eu tive... Tipo assim, ajuda mesmo Pra chegar onde eu cheguei Eu não tive Então foi tudo na raça mesmo Como eu posso dizer Então eu sou muito orgulhoso por isso Pelo que eu tenho Então... Você que tá aí me assistindo Se você tem um sonho Você pensa em alguma coisa Você imagina Você tem vontade de fazer aquilo E você acha que não tem essa possibilidade Cara, nunca perca a esperança Nunca perca a chance Que se você batalhar Você vai conseguir, cara É que nem dinheiro, velho Não adianta você ficar querendo olhar O que o seu amigo tem E você não tem Ele deve ter conseguido isso Porque ele conseguiu conquistando Então faça o mesmo Tente Que um dia você consegue Tudo que você quer Entendeu? Então É basicamente isso Certo, galera? Então, galera Eu tô sem... Eu tô meio sem palavras Eu tô falando aqui Nesse vídeo aqui As coisas mais espontâneas O que tá vindo em mente O que eu pensei a respeito Porque Quando eu olhei isso tudo Eu fiquei bobo Entendeu? Eu fiquei meio bobo assim Aí eu fiquei pensando Toda a trajetória E fiquei imaginando O que eu ia falar nesse vídeo E é tudo isso Que eu tô falando agora Eu não preparei nada Pra esse vídeo Tá? Eu queria só fazer esse agradecimento Me expressar um pouco A respeito E eu pretendo fazer um especial Sim De 100 mil inscritos O canal aí Falta menos de Falta menos de 4 mil inscritos Pra chegar nos 100 mil Ou seja A primeira marca Que o youtuber Mais sonha em chegar Eu tô chegando, mano Eu estou chegando nessa marca Eu não acredito nisso ainda A ficha tá aqui Fico besta, galera De pensar Certo? Então Galera, é isso Eu não tenho mais muito o que dizer Além de muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês são fodas Vocês são meus amigos Vocês são tudo que eu tenho Quando eu tô mal Eu tô ruim Assim Sei lá Tô triste Eu vejo meu canal Eu vejo meus vídeos Eu começo a gravar Eu já me alegro de novo Entendeu? Eu já me solto de novo Eu já mudei o clima Então Eu faço isso de coração Por hobby Isso nunca vai mudar Eu posso ganhar Com o que eu faço Que isso pra mim Não vai deixar nunca De ser um hobby E eu dar sempre o meu melhor E fazer do que eu mais gosto Que é Gravar vídeo Pra vocês Gravar os jogos As gameplays Que eu gosto muito De fazer Gosto muito de jogar Eu jogo videogame Desde criança Desde os 4 anos de idade Eu jogo videogame Não me arrependo O videogame é uma coisa muito boa É uma terapia Certo? Então Por isso que eu fico irado Quando eu vejo gente falando mal Dos videogame, cara Porque Videogame te Te desabafa Videogame te desestressa Relaxa sua mente Videogame é tudo Cara É tudo Entendeu? Então Eu tenho tudo isso junto Em um globo Então Tô muito feliz com isso E por causa de vocês É claro Eu cheguei até aqui Claro que nada disso Seria sem vocês Beleza? Então é isso então Galera Muito obrigado a todos Eu nem vou pedir like Nesse vídeo Eu não vou pedir nada disso Porque é apenas um agradecimento Mesmo Então Muito Obrigado A todos vocês Que fazem parte De tudo isso Todos vocês que me assistem Todos vocês que estão inscritos Que está aqui Gosta de mim Gosta de assistir o que eu faço Gosta das minhas lives Dos meus vídeos Das minhas informações Que eu repasso pra vocês No geral Tudo Muito obrigado É só isso que eu tenho a dizer Muito obrigado mesmo Galera Vocês são fodas Beleza? Então é isso então galera Muito obrigado de novo Valeu Eu vou ficando por aqui E Fui 10 milhões de visualização Gosta de assistir o que eu faço 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 Eu faço